Aqui quem fala é a Júlia e a Mara Fernanda E hoje a gente vai gravar um vídeo super legal Que é... Adolescente vs Criança Então, a gente vai esperar um pouquinho vocês darem o seu like, clicarem no sininho e se inscrever Então vamos esperar? Então, já deu seu like? Apertou o sininho? Então, chega de blá 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 e vamos ao vídeo! Ai gente, eu cansei de ficar sem maquiagem, né? Eu vou ter que, infelizmente, óbvio, que maquiar Se for aí, desculpe bem, inclusive Veja o primeiro óbvio, eu não estou Mas eu estou bem, agora eu vou começar a gravar o bicho de novo Quero ser De ficar com esse rosto Sem maquiagem Ai, vou maquiar Vou passar um batom Vou achuar porque eu cansei, não vou passar mais Gente Tá bom Criança Ai meu Deus do céu Eu não sei Será que o meu rosto tá bom? Já sei, já sei, já sei Eu acho que eu vou lá pegar umas porcelas da minha irmã Então, peraí que eu já... Eu peguei as porcelas da minha irmã Ai, eu acho que só com esse batom roxo Tá muito breve Eu acho que eu vou colocar mais um item Da maquiagem Pera um minuto Cadê meu pincel? Ai, gente Ai, cadê meu pincel? Eu acredito Minha irmã pequenininha pegou Ai Será que eu vou ter que ver? Eu vou dar mais uma procuradinha aqui Ai, achei Não Achei não, gente Ai, achei Até que enfim Senão já iria lá bater nela Agora Deixa eu ver 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 Vou passar esse branquinho Nossa Não acredito que eu vou aqui Me vindo Oi Tem que passar minha maquiagem Eu sou mais bonita Trava Olha que se deu melhor Hum Eu vou até tentar aqui Minha maquiagem Eu vou lá pegar o cadeado De número De letra De letra Então vou lá Oi Que bom A minha maquiagem Eu sou mais bonita Eita Essa moto É que foi Hum É a maquiagem Da motinha Eu já sei Eu vou passar Eu vou passar Vai ficar muito linda Claro que vai ficar linda Eu também Sou mais bonita Ai, eu vou fazer assim Pra minha roupa de sonho Ai, que linda Ai, que linda Ai, que linda Ai, que linda Que linda que eu sou Eu sou do céu Eu só sei Eu só sei O que eu vou passar Vou passar É só Minha Ipa Eita Ai, mãe Ainda não me viu Cheguei Cheguei Por que você está Lindo da minha Que a feminina É melhor Você correr Ela saiu correndo Espera aí, gente Eu vou tentar Ai, que linda Eu vou conseguir pegar Ela me dá Deixar as batatinhas Não 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 Tá, gente A soja aqui Está muito breve Olha isso É base, gente Muito caro Para os ricos Para os ricos É muito barato E como a gente É rica, né, gente É barato Mas está muito bom Agora Eu vou ali Na balada Eu sou uma soninha Muito bom Você quer? Toma um pouquinho Aqui para você Aqui, ó Que é um pouquinho Não, é melhor Eeeh Não A manguinha está vendo Fui, gente Tchau Então, gente Gostou? Então Se vocês gostaram Avilem para os seus amiguinhos Que ainda não viram Então, gente É isso E Tchau 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 Tchau